Com o meu corpo negou o isca Tu é puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Sempre é a tua maneira Eu te quero que eu não queira Oi minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão Super, super amando Que é um vídeo imitando fotos Tumblr Só que hoje vai ser mais diferente O outro vídeo também foi diferente que eu fiz imitando os meus youtubers Favoritos, as fotos Tumblr deles E vai estar aqui na descrição do vídeo E no card aqui em cima Então clica lá e assiste se tu ainda não assistiu E o vídeo de hoje vai ser imitando fotos Tumblr em casa Eu vou fazer no meu quarto Então sim, você também pode fazer suas fotinhas em casa E postar no seu físico pra ficar lindo e maravilhoso E esse vídeo também é um vídeo muito especial Porque é uma colaboração com uma amiga minha que eu admiro muito Que ela tem um canal aqui no Youtube Que ela é Jessica Juvencio O canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo Então assim que esse vídeo terminar, clica e vai assistir a outra parte No canal dela porque vai ter mais fotinhas minhas por lá Então bora deixar de papo e bora logo pro vídeo Bom gente, a primeira foto que eu vou fazer vai ser esta daqui Que é uma menina enrolada com pisca-pisca Eu já estou aqui com os meus Que eu botei esse negocinho rosa aqui Que é pro fundo dos meus vídeos E eu vou usar mesmo assim E ela está com blusa branca Eu já estou com a minha blusa branca bativeste Ela está com uma saia preta Eu não tenho saia preta, mas vai a que eu tenho mesmo Eu não queria muito fazer essa foto Porque ela é um pouco escura E como meu feed é bem clarinho Eu fiquei, minha gente, isso não vai prestar no meu feed Mas o Rodrigo gostou muito, muito dessa foto E eu vou fazer ela agora E vamos ver como é que fica Pronto, minha gente É aqui como eu com a A Vou mostrar agora o resultado da foto pra vocês A primeira foto que a gente vai fazer Vai ser essa daí que vocês estão vendo A menina está com um casaco preto Na cama, ela é um sol branco E ela está tampando o rosto E ela também está com o cabelo preso Eu vou aqui prender meu cabelo Pra gente poder tirar a foto O cabelo dela está meio bagunçadinho assim, sabe? Então, vamos lá Tentar tirar essa foto Já consegui a primeira foto Vou colocar a foto dela aí editada Uma do lado da outra A aspiração pra vocês verem Não ficou exatamente igual Mas a gente tentou e ficou mais ou menos Vai, pra primeira ficou bem legal Agora a gente vai pra próxima foto Gente, a próxima foto que eu vou imitar Vai ser esta daqui Muito simples, muito fácil Vou colocar aqui o meu óculos Esse óculos aqui, pra quem perguntou É um óculos de sol Porque eu só fiz tirar a lente E ó Não tem mais lente, minha gente E agora eu vou fazer a foto Essa foto aqui eu acho que ela fez tipo selfie mesmo Não foi ninguíste, eu vi assim Agora vamos Bom gente, gostei bastante do resultado dessa foto Não ficou igual, 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 igual Porque eu não sou uma menina, né minha gente A foto é só uma inspiração Mas eu gostei bastante E agora vocês vão ficar com o resultado Próxima foto Vou colocar aí pra vocês poderem ver Ela é uma foto que a menina tá com short jeans Meio destruidinho E ela tá segurando uma xícara com algo dentro preto Eu peguei Coca-Cola Mas poderia ser café, alguma coisa do tipo Como só vai aparecer o short Eu tô com a mesma blusa E o lençol branco também E bora lá tentar fazer essa foto também Pronto, essa foto eu acho que também já foi, gente Também foi muito difícil de tirar E é isso Espero que vocês tenham gostado Vou colocar a foto aí editada Como que era a foto E como que foi a minha reprodução, né Como que foi a minha inspiração Não achei que ficou super parecido Mas eu achei que ficou bem legal E é isso Vamos agora para a próxima foto Minha gente, mais uma vez aqui Com minha blusinha Batvest Gente, essa blusinha que eu recebi e deixei Me salvou Porque tipo, a maioria das fotos não É com um casaquinho E a próxima foto que eu vou fazer Vai ser essa daqui A menina está com um moletom Mas eu não tenho moletom ou morris Então eu vou fazer com o meu casaquinho E ela está de coque E eu fiz esse coque enorme aqui, ó Mas bora lá ver Acho que meu poço vai ficar melhorzinho Que eu vou segurar aqui Bora lá Bom, minha gente, terminei a foto Eu não gostei muito do resultado Ficou bem estranho, eu confesso Mas fiquem aí com o resultado E me digam o que vocês acharam nos comentários E aí, minha gente, gostaram? Não esqueça de assistir a segunda parte Que vai estar aqui na descrição do vídeo Que é no canal da Jéssica Que também terá fotinhas minha por lá E eu vi um vídeo super legal Que é da Mari Maria Que é imitando Make Stumble, minha gente Vamos aproveitar essa vibe Eu gostei muito do vídeo Queria muito fazer Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês gostarem dessa ideia E querem que eu faça Cliquem muito, muito, muito no gostei E comentem aqui embaixo Porque daí eu faço pra vocês Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de me seguir Me assistem lá no meu Instagram Aqui embaixo está o meu Instagram Olha meu fico como é fofinho, minha gente Me sigam por lá Meu Instagram é ArrobaJubenício Eu sou ArrobaJubenício Em todos os lugares, tá? Então é isso Um super, super beijo Fiquem com Deus aí Tchau! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Tchau!